E o moleque cresceu, então vamos gritar bem alto A favela venceu, o moleque cresceu Hoje foi graças a Deus, hoje sim hoje eu tô de pé Hoje foi graças a Deus, hoje sempre me ajudou Desde pequenino, quando andava pela rua Guiava meu caminho, deixava nada acontecer Mesmo seu cabelo errado, batia de frente Até que o diabo, amenançada hoje em dia O papo de facção, que o crime não leva a nada É cadeia o caixão, é papo de visão É papo de visão, ou eu sou MC Maidana É papo de visão, é papo de visão É papo de visão, que o crime não leva a nada É cadeia o caixão Hoje o mundo não girou, hoje o mundo não girou Então vamos gritar bem alto, a favela venceu Hoje foi graças a Deus, hoje foi graças a Deus E o moleque cresceu, então vamos gritar bem alto Hoje foi graças a Deus, hoje sim hoje eu tô de pé Hoje foi graças a Deus, hoje sempre me ajudou Desde pequenino, quando andava pela rua Guiava meu caminho, deixava nada acontecer Mesmo seu cabelo errado, batia de frente Até que o diabo, amenançada hoje em dia O papo de facção, que o crime não leva a nada